Ah, 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 nós somos o MOKIE POP! Sim, galera, porque hoje a gente veio trazer uma brincadeira e uma curiosidade bem legal 10 pra vocês, né, Rodrigo? E de quem seria essa curiosidade legal 10? Do grupo. Eles já sabem porque tava na thumb e no título. Ah, eu queria fazer... Mas não vai fazer. Do grupo. Ah, 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 elas são... Ah, Rodrigo nem sabia o que fazer. Nos três e já. Raii! 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 Pra vocês! Pra vocês! E xin! Xin! Antes de a gente começar, eu vou pedir pra vocês, se inscreve no canal se vocês gostam de K-pop, B-pop, todos os pops, né? Todos os pops. Já badala o sininho aí. E diz mais, né, Rodrigo? Deixa nos comentários qual a música da Raii... Raii! Qual a música da Raii... Raii! 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 Isso são, é legal que assim, são marcas E quando você começa a ouvir a música Ah, tô ouvindo a música numa loja ou num show De quem que é essa música? O cantor vai falar na hora pra você Ou quando você ouve o E, E ou A, A, você vai saber Então eu sou dentro do teu cabelo, tá assustador Gente, assim ó Tamo aqui no quarto gravando Tá frio pra um baralho De pijametes, porque tá muito frio Só não tá nevando Mas a Frozen tá passando aqui na janela Tá muito frio, muito frio Mas diferente do Frozen que não tem a Não tem a Vamos mostrar pra galera Só que antes de mostrar, não se esqueçam De lá no Instagram do Mokey Pop Underline Café Pra seguir a gente, tá? Segue a gente, seguem também nossos amiguinhos O Mokey Pop World, aqueles bichinhos fofinhos e animados Pra vocês E não se esqueçam de ler uma bolinha de papel Chamada Morkinberry Terá a segunda temporada no ar Segura essa Netflix Segura, segura E tem a ver com doces Joguei spoiler aqui Tô olhando pra cá e a câmera aqui É, sim Mandamos a câmera, gente Mandamos a câmera, gente Samsung, Samsung patrocina a gente Então vamos ao famigerado Emendado de MVs de Ah, 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 ah High Hill Ah, 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 ah Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí